Vamos lá, vamos lá, hein, galera? Seriedade, hein? Demo jogável. Aperte um botão para continuar. A queda de um herói em Nibelheim. Porra, cara. Eles botaram na demo do jogo a parte mais legal? Isso é escroto, hein? Viva a parte da história de Sifiroth e Cloud. Cinco anos atrás, Sifiroth e Cloud foram enviados para Nibelheim em uma missão de inspeção. Eles foram encarregados de investigar e descobrir a origem do problema no reator de Mako em Nibel. Chegando lá, os dois teriam que primeiro subir o monte de Nibel. Após concluir a demo, você poderá pular essa parte na história quando o jogo for alcançado. Pô, essa é sacanagem, né, cara? A história até então. Quando há muito para dizer, onde eu deveria começar? Com tudo que vimos, o que ouvimos, o que ouvimos, o que sentimos, o que sentimos. O planeta de nós, o destino, a parte de nós. É melhor começar no começo, talvez. Midgar, a cidade de Mako. Rolada pela companhia de Shinra Electric Power Company. Quem adorou o planeta da sua própria essência, a live stream, e processou por indústria como Mako. Nosso mundo estava morto, e poucos puderam ouvir a sua espécie para desigualdade. Os que puderam, se levantaram na sua defesa. Os rebelde de Shinra anti-Shinra, Avalanche. Um deles, Cloud Strife, um ex-soldier, contratado pela Resistência, para destruir Reactor 1. Em Sector 8, em seguida do atalho do atalho, Cloud encontrou um flower-seller chamado Aerith. Ela ofereceu a flor. Uma das que se chamou a reunião. E assim foi a destino, sendo a motion. Com o Reactor 1 desistido, Avalanche setuam os olhos de Mako Reactor 5. Desafortunadamente, eles estavam jogando em mão de Shinra. A companhia foi capaz de desenhar o olho das pessoas. E, no final, destruiu o Sector 7, matando as milhares e colocando o maldito na pedaço de Avalanche. Mesmo amados amados foram perdidos, Avalanche não tinha tempo para griever. Aerith se derrotou um negócio com Shinra, que levou a ela em custo. Com sua captura, a obsesão de Shinra estava dentro do ponto. Uma terra prometida. Porque Aerith era o último dos Setras, os antigos teóricos do planeta. E só ela poderia nos guiar para o Paraná. Para salvar ela, a equipe infiltrou a construção de Shinra, o coração da empresa. Foi aqui que eu, outro prisioneiro, se juntou a sua história, e ajudou-los a liberar Aerith. Avalanche! Mas, durante a nossa avaliação, nós nos entramos de frente para frente com um homem que pensamos mortos. O herói da guerra-híron, Sephiroth. Avalanche! Antes de que ele pudesse desistir, a foe de Cloudes fugiu com o corpo de Genova. A cataclysmão das Estras, e o católico da nossa plática. Avalanche! 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 No lado da glória, Sephiroth esperava, os riscos derrubando dentro dele. A Cloud trouxe seu dedo ao seu rival, derrubando o destino. A luta foi, e os espelhos do destino se derrubaram. Tivemos antes do desconhecido, um mundo de liberdade sem liberdade. É, eu achei que não tinha que ter essa luta com o Sabarote. Porque não tinha no original, e a gente não vence ele em nenhum momento do jogo, só no final. Então achei desnecessário, vamos ver o que eles vão fazer com isso, porque parece que eles vão mudar a história do jogo. Música 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 Estou esperando, Cláud. 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 Essa parte é muito louca né cara, essa parte é a parte que embaralha toda a história Tu vê que até a personalidade é diferente Então o que eles fazem? A gente chama de fogo com o Butai, roubando minha peça de glória Eu não me reuni com um soldado para ser um herói Eu me reuni com para ser um herói, como você Bem, nossa missão é pesquisar um reáctor de corredor Outra uma dessas garotas turcas Eu acho que é um trabalho, eu acho Onde está ele? Niboheim Niboheim? É onde eu cresci Eu tenho algumas fiendas em nosso 12 Vamos lá Você prende uma, eu prende outra Espera no truque Não tem jeito, eu tenho isso Caralho, a gente é o Saba Não você Não você Ele estava em uma ligação diferente do resto de nós. Nibelheim, é onde eles construíam o primeiro reator, certo? Sim, tudo começou no março. Algo estava errado com o reator, e o todo o local estava em mãos. A conversa de novo monstros na montanha só fez as coisas pior. As pessoas estavam preocupadas, desprezadas. Os vilares tentaram cuidar dos monstros, mas não foi bom. Acabou chamando Shenra. Então a empresa enviou ajuda. O melhor que eles tinham. Os vilares tentaram cuidar dos monstros, certo? Diga-me, como se sente? Eu não tenho casa, então eu não saberia. Ah, você ainda tem pais, não é? Uma mãe chamada Jenova. Ela morreu logo depois que eu nasci. Meu pai... Uau lá, Jenova? Como da construção do Sinra? Sim, não se preocupe, eu estou chegando com isso. Por que eu falo sobre isso? Vamos lá, vamos lá. Eu espero que eu não deixe você esperando. Eu sou Xander, o presidente aqui. Eu gostaria de te conviver em mim mesmo, para te conviver em nossa pequena cidade. Por favor, se você vai me seguir. Se inscreva no canal, para te conviver em nossa pequena cidade. Ele tinha feito uma promessa para a Tifa, de que ele viraria um soldier, né? Que é a divisão de primeira classe da Shinra. Só que ele não consegue. Ele não passa nos testes. E quando ele volta aqui, ele fica com vergonha e ele se esconde dela. Isso é o que aconteceu originalmente. Só que não é essa história que ele conta. Caralho, a música é absurda. É a mesma música, cara. Deixa só eu botar em 60 quadros aqui. Ué, cadê? Ah, tá. Dá para mexer até na câmera. Caralho, maluco. Tá com VRR. A parada tá lisíssima. Se não me engano, dá para a gente ir na casa dele. Cara, a resolução tá baixa, cara. Será que será que é com VRR em gráficos? Fica bom? Não, fica feiasco, cara. Não tem como. Não tem como, cara. Mas assim fica embaçado, cara. Não tem como. Só me deixe cair a você, por favor. É uma boa coisa que esses soldados estão aqui. Agora ele pode se sentar fácil. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Ele é um bom garoto. O que você acha que Sevarat gosta quando ele não está no trato? Por favor, todos. Cara. Os garotos vão estar bem estados por sua jornada. Acrediéndome. Tá muito embaçado. Tá muito embaçado. Olha lá, dá pra gente ver a nossa mãe. Cara, vou te falar uma parada. Se esse jogo for sair em maio no PC, talvez valha até a pena esperar pra jogar em 8K. Tá um pouco mais livre, né? Tá um pouco mais livre, né? Ah, é a mãe de 2025 ou de 2024? Tá embaçadaço, cara. Por favor, deixa eu ser um quieto. Olá, Cláud. Quando você voltou para a cidade? Eu estou tentando falar com eles também, mas agora não é a hora. Hum, aqui é a missão principal, né? Tá maneiro, né? Sem nenhum corte. Ah, Shinra está aqui, eu vejo. Obrigada por vir. Você é Shinra? Shinra? Oh, ufa! Eu não reconheci você, Cláudio. Como você cresceu. Eu devo dizer, você parece que você está batando naquele uniforme. Você é tão legal? Você é tão legal? Cara, tipo assim, tá muito detalhado. Tudo muito detalhado. O foda é que... É pesado pra caralho, né? Tipo assim, já é impressionante que tenha o modo desempenho. O foda é muito legal. Então eu paro com a minha mãe. Não é que isso importa. Claro, isso acontece. Eu sei que eu quero ouvir o que aconteceu. Eu também. Sim. Não é que eu quero ouvir o que você está batando naquele uniforme. Nala. O pai morreu quando eu era uma criança. Então, depois que eu me deixei para Midgar, ela se tornou-se. Foi a primeira vez que nós nos conhecemos em dois anos. Primeiro. E, depois. Eu vou estar lá. Cloud, é você? Ei. Bem-vindo à casa. Vem. Deixe-me dar uma boa olhada para você. Meu, meu. Então é isso que você tem que usar, hein? Ah, vocês soldados certamente cuidam bem. Eu nunca fui tão orgulhosa. O homem que você se tornou. As mulheres devem estar lendo a você dia e noite. Não realmente. Você sabe, existem vários tipos de tentações na cidade grande. Eu sinto muito melhor se eu sabia que você encontrou uma boa garota. Uma que garantia que você não se tornou em problemas. Eu posso cuidar de mim mesmo. Uma garota mais maturada. Eu poderia te manter na direção e linda. E te dizer quando você é uma garota garota. Isso é o tipo de perfeita para você, eu diria. Eles te alimentam bem, não é? Oh, Cloud. Mas você sabe, Cloud. Você é meu filho. Claro, eu sempre serão. Ok. Isso é suficiente. Eu estou tentando falar com eles também. Mas agora não é o momento. Eu sei. Eu sei. Seferat! Seferat! Não faí nenhum problema! Seferat! 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 o cara tá maneiro é uma pena que pô precisa ser tão embaçado caraca aí que ele conversa com a tifa eu acho que ele conversa com a tifa e aí Um ano atrás, e tudo isso. Cara, tá muito bem feito, cara. Ó, o controle tá perfeito. O controle tá perfeito, cara. Tá rápido pra caralho. Tipo assim, talvez se tu aumentar a nitidez da televisão, até ajude um pouco. Mas isso aqui, em 4K, 60 no PC, vai ficar pica, filho. Porque tá muito bem feito, cara. A jogabilidade tá muito bem feita. O controle tá muito bom. O controle tá perfeito. O controle tá perfeito. O controle tá perfeito. Essa é a outra. A cidade é tão sofisticada. Podemos imaginar o que suas vidas devem ser. Caralho. Um soldado. Então você é? Richard Zangan. O chefe da Tifa, né? Não é essa porra, né? A professora de artes marcial para a jovem. Bem tonado, mas sem massa. Você precisa pular. Quem perguntou? Você pode aprender muito de mim. Talvez. Eu tenho muitos pupos de sua idade. Eu acho que... Eu acho que... Tem alguma coisa para dizer para você? Eu não sabia. Ficou maneiro que eles continuam deixando a vida rolar lá fora. Eu acho que... Eu acho que... Mas... Eu acho que... 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 Eu não esperava estar para dormir aquela noite. Essa noite... Eu... Eu... Vamos embora quando o nosso guia chegará. Sim, senhor! Brian! Sephiroth, senhor, eu tenho que insistir que eu vá para você. Minha filha não é... Tifa! Você ainda pode voltar. Você não tem que fazer isso. Eu vou, e é isso. Tem dois soldados comigo. Eu vou estar bem. Pumkin! Bom dia, senhor. Eu vou ser o guia para o dia. Tifa? Você é o guia? Eu tenho certeza. Você pode perguntar qualquer pessoa aqui. Eu sou o melhor que há. Você poderia se machucar. Não se você lembra de fazer seu trabalho, Chiba. Vamos. Ah, tem a foto, senhor. Você pode falar com ele? Por favor, Sephiroth. Isso significa muito para nós. É apenas uma foto. Vamos lá. Onde está o problema disso? Essa foto é muito foda, cara. Por quê? Obrigado. Diga cheiro. Parece que você estava tendo um bom tempo. Um outro. Sim. Eu... Eu... Eu acho que nós estávamos. Um tempo. Eu... O reacor foi na parte de R2 da Mt. Neville. Eu estava assistindo a peinar da Mt. Neville e durou um cara mais de ele. Segure R2 ou aperte para correr Não se julga pela skin então Parem de chamar o Majoa de feio Por isso ele tá xingando as outras skins Deixem o Majoa Ele é legal Que isso cara? Cara isso aqui não tá nem 1080p Eu acho né Porque tem muito tempo que eu não jogo 1080p já Caralho Caralho Você já sabe isso Mas o nosso Reactor é o primeiro do seu tipo Isso realmente colocou o Mount Nebel no mapa Eu já vi alguns Reactor no meu tempo Mas eu não tenho tanta pressão E quem pode me ajudar? Todo mundo, eventualmente Mano, eu gostaria que eu pudesse ir no tripes Todo mundo como vocês Trips? Eu acho que você quer dizer Business trips Que não é divertido Mas você aprende coisas sobre eles Isso é um negócio Isso é um negócio Que legal Isso é muito legal Pô, tá bem feito, olha lá, ele andando. Nossa, perna por dentro da pedra. É uma pica, né? É isso que eu falo, ó. Quando eu falei assim, cara... Os esforços da Square foram todos voltados pra cá. Ah, e o Final Fantasy XVI deve ter sido feito por uma equipe muito menor, cara. Não tem como tu comparar isso aqui com o Final Fantasy XVI. XVI parece um jogo do passado. Deixa eu ver se dá pra vir pra cá. Dá, ó. Agora aqui... Eu acho que o Sabarote deveria ir na frente com a Tifa, né? Seria mais bem feita, né? Tudo bem? Não vou muito rápido pra você, né? Claro que não. Nós estamos apenas tentando se acelerarmos, é tudo. Mas eu pensei que vocês estavam em uma velocidade. Mesmo assim, você vai se derrubar correndo assim. Eu não estou nem perto de se derrubar. Caralho. Todas as treinamentos que eu tive... Hum. Eu acho que vocês realmente são o melhor que existe. Tipo, eles não precisavam seguir o Claudio. Sabarote é um dos poucos personagens de games a ter os cabelos grandes. Tipo, eles não precisavam seguir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, aperte o quadrado para atacar com a espada. Segura o botão para executar um ataque amplo em sequência. Aperte o botão depois de esquivar para desferir um ataque à distância. Tchau. 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 É o combate está maneiro sim. Tchau. Is that Mako? Whoa! Come on soldier, you can do better than that can't you? Just you watch. Aperte a R1 para bloquear os ataques e bola para esquivar. Bloqueei no momento usado para dar Paral. Come on. 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 R3 para fixar, tá? Take it away! You're done! Yeah! Let's finish this! See ya! Se você segurar o botão, ele sai batendo. Valeu, Airwender! Não, eu não vi as promoções não, ó. Tá bom, trooper. Obrigado! Eu tenho o resto. Ah! 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 Vai ser difícil acostumar com esse combate, né? Tá bem diferente do outro. Vamos ver o limite. Não, se nós absolutamente precisarmos. Nos guia não pode ser tão sucesso na próxima vez. Então, por que eu vá em frente e acelerar o caminho para vocês? Eu vou estar cuidadoso. Você é melhor. Legal! Até o reator. Matérias equipadas ganham pontos de habilidade em cada combate. Com pH suficiente, a matéria é aprimorada, melhorando os efeitos e a potência das magias. Vamos usar a matéria de fogo como exemplo. Permite usar o fogo, permite usar a matéria de fogo mais. É, deixa eu entrar no menu aqui. É, deixa eu entrar no menu aqui. E aí E aí E aí 3 O que é isso? 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 Porra Ajudar nossa barote E Ajudar nossa barote Ajudar nossa barote E E E E Vamos lá. Eu tô achando o combate muito rápido também. Sai dando porrada rápido pra caralho. E eu não sei se eu tô estranhando. Tipo assim, tá tudo muito grande. Porque a resolução tá baixa, tá ligado? Elevator access restricted due to Mako gas concentrations. Air purification unit must be employed to clear excess Mako gas. Auto gas levels reduced by 20%. Pô galera, vira Prime aí, cara. Caralho. Caralho. Galera do YouTube aí dá pelo menos o like. É tipo assim, ele correndo aqui nesses lugares, ele tá muito rápido também. Às vezes ele sai passando por cima de todas as paradas. Poderia ser um pouquinho mais devagar. É tipo assim, ele vai ficar... É tipo assim, ele vai ficar... É tipo assim, ele vai ficar... Então deixe-me ir primeiro Ei, eu sou a guia aqui Tifa, você está tudo bem? Não, realmente Não, realmente O que você... Não, realmente 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 Sabarote Entrou no grupo Ih, caralho Não, realmente Não, realmente Não, realmente Não, realmente More Não, realmente Não, realmente Valeu A Não, realmente Não, realmente O O Não, realmente 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 No, realmente No, realmente Não, realmente Com esse modo você pode simplesmente esperar a sua barra ficar cheia para executar comandos, vamos ver. Quando o inimigo está prestes a usar um ataque, que não pode ser defendido, o símbolo aparece. Cara, o combate não está legal não, cara. Não, parecia bom no início, mas está rápido para caralho, estranho, parece que não é você que bate. Se você segurar o botão, o cara sai batendo igual maluco. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Tchau. vizinho, sei lá. É, tá... Não entendi, tá rápido pra caralho. Tá muito quente aqui, cara. Tá muito quente aqui. Não, é aqui pra baixo tem o que? Ah, tá. É, tá muito quente aqui. É, tá muito quente aqui. Ah, tá muito quente aqui. Ah, tá muito quente aqui. Ah, tá muito quente aqui. Vamos ver a câmera, como é que a gente, como é que a gente pode alterar. Câmera. Distância fora da câmera de combate. Um, vou botar três. Distância na câmera de combate. Três. Reposicionamento da câmera ligado. Vamos ver. Não, não é aqui. Ao defender com a R1 ou se juntar aliados para executar diversas ações. E aí, preferiram de longe ou de perto? Não ferrou. E aí, vamos lá. Causando o suficiente a explosividade alimentar de inimigo foi a opressão. Veja o que você faz. Come on in back. E aí, acharam a câmera assim muito longe? Ficou muito longe, né? Deixa eu botar o 2. E aí, o que acharam? E aí, o que acharam? Mudou porra nenhuma. É, eu tava achando a câmera muito perto. Agora, ela poderia ser até mais ajustável. Porque eu tava achando a câmera muito fechada. Matéria de defesa precisa. Vamos ver aqui o juiz de combate. Deixa eu ver se não corre como ele liga. E aí, o que acharam? E aí, o que acharam? E aí, o que acharam? Tipo assim, você não sente que é você que tá batendo, cara. Parece muito que é o computador que tá controlando. É, esses pulos teleguiados, né? No outro já era assim, já. Magia automática. O poderoso quer jogar. E aí, o que acharam? Agora, é grande né o jogo, a demo. O que que falou ali, não é grande o suficiente. O que falou ali, não é grande o suficiente. O que falou ali, não é grande o suficiente. O que falou ali, não é grande o suficiente. O que falou ali, não é grande o suficiente. O que falou ali, não é grande o suficiente. E aí, não é grande o suficiente. Espera. O que é? Volte. Volte. Você disse que queres ser um heróico. Eu não tinha. Ele acha que nós somos sobre materiais. Alguém deveria dizer que nós não. Be my guest. Try to keep your guard up. Defense Cloud. Talvez você esteja fazendo isso mais? Try to keep your guard up. Hold still. Não estou fazendo tão bom. Não estou fazendo tudo. Para cara, me solta aí maluco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Espera! Eu vou. Eu vou. Você espera aqui, Tifa. Não tem jeito! Eu também quero ir. Por favor? Desculpe, não os cidadãos. Mesmo se não tivéssemos em missão. Vamos lá! Keep the young lady safe. Carry on. You better keep me safe. E aí, Saba. O que tu acha da gente encher o nosso sangue? DRAMATIA A gente tá ensinando várias paradas pro Cláudio. Não vai ver porra nenhuma. Fica aí com a minha sombra. Na verdade, a história... É que aquele ali é ele. O que ficou com a Tifa é o Cláudio. Esse aqui é o Zack. O que é esse lugar? As pessoas que estão envolvendo. A maioria das reacções estão sob a lei de planejamento. Esse aqui é preso por R&D. Hum. Por que eu de repente tenho uma sensação ruim sobre isso? O que você vê aqui, você não vai falar sobre isso. Oh, eu não vou. É que eu não vou. Eu não vou lá. Eu não vou lá. Prime aí, pessoal. Sabarote é grandão, né? Sabarote tem 1,90m. Sabarote é grandão. 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 A funcionária deve ser forçada as podes de pressuradas. Cloud, vá fora e fechá-la. Copy. Caralho, o gatilho é hepático, filho Do Max Tá pesadão Mata réu, Sabarotti O que você está fazendo? Estas podes foram construídas para a produção de materiais artificial Mas Hojo, repurposed-o como incubador Cajos para animais E fios com Mako Tudo para o novo tipo de monstero Mas ele não parou Oh, não Não, existem outros sujeitos Olha Meu nome é Jinoma Could it be That I Was created the same way Am I the same as these monsters? Sephiroth Ever since I was a child I knew I knew that I was Different That I Was special But not like this Not like this Am I even Human? Eventually We went back to the inn But when we got there Sephiroth locked himself in his room The mayor had been looking forward to having dinner with Bonafide soldiers So he didn't take the news too well Dad had to put up with his belly aching for Hours afterward Huh? Must have sucked But what about Sephiroth? What happened to him? He left Didn't tell us all where he was going I I He I I I I I I Cara, essas transições de gameplay pra cutscene tão maneiríssimas, né? Aqui, essa velocidade de andar aqui é perfeita, ó. Eu conheci o Sephiroth enquanto ele estava indo para Shinra Manor, e ele agiu como eu ainda não estava lá. Eu acho que ele está bem, eu acho. O Sephiroth? Ah, eu vi ele sair um pouco tempo atrás. Obrigado, meu todinho. Meu Deus, como ele é bom. Eu não ouvi nada sobre o Reactor, nem ouviu nada sobre o Reactor. O que aconteceu lá, de qualquer forma? Ficou mal. Ele está pegando dentro da mansão. Algo que foi errado desde que ele voltou do Reactor. Tem muita exposição para Mako? Então devemos lhe dar uma medicina. Ficou mal. Caralho, o jogo está foda. Vamos ver se a gente consegue entrar na igreja. Se você procura para Sephiroth, eu vi ele ir para a mansão. Eu estou morta. Não há razão para você estarem do Reactor, Mako. Não há razão para você estarem da noite, Mako. Vamos pegar um Shuteye. Se você procura para Sephiroth, eu vi ele ir para a mansão. Se você procura para Sephiroth, eu vejo ele ir para a mansão. O Sephiroth não parece tão quente quando passaram. Espero que tudo está bem. Olha que pica, cara. Cara, essa parte é muito pica, cara. Bem, aqui estamos. O que agora? Eu quero dizer, o lugar todo está branco. Você acha que ele está dormindo ou algo? O que se ele está morto? Ele precisa de nossa ajuda. Ele? Um pequeno maco não vai hurtar uma legenda vivante. O que é que a mansão tem tecelation? Tem, porra. O que é que a mansão tem tecelation? Tem, porra. O que é que a mansão tem? Tem, porra. O que é que a mansão tem? Tem, porra. Tivemos uma olhada ao lugar, mas o Sephiroth não era para ser visto. Olha os detalhes, cara. Olha os detalhes, cara. Vamos ver o que tem lá em cima primeiro. Vamos ver o que tem lá em cima primeiro. Hum, tá fechado. Ah, isso aqui é foda, né? Eles podiam deixar aberto, deixar umas notas, alguma coisa pra gente ler, né? Caralho, tá absurdo o mesmo jogo, cara. O boneco tem movimento pra tudo. Pô, só o combate que eu acho que eles percaram um pouquinho, cara. Nunca sabia que ele tinha um basement. Foi uma notícia pra mim também. Tá vendo? Podia ser uma parada mais escondida pra gente andar mais na mansão e tal. Porque no outro a gente andava bastante na mansão. Turn it back. Pô, valeu, Jean Falcão. Jean Falcão, dá uma olhada na mensagem que a gente botou lá pros membros na comunidade do canal, cara. Caralho, caralho. Não, não... Está na opinião. Excavado por uma 2,000-year-old rock lair, em uma vida formada em stasis. Professor Gast, name this life form, Jenova. MEGL-77-1977. Jenova, verified as an ancient. MEGL-913-1977. Jenova Project, approved. So, they named the life form, Jenova. And once they understood what she was, they grew ambitious. Hey, Sephiroth. What you got there? Leave me be. And that was it. He stayed holed up in the basement. Reading, reading, like a man possessed. We got you, Nova. A locked reactor door. The name of Sephiroth's mother. An ancients. Ah, screw it. Racking my brain's not gonna get me anywhere. May as well just ask the guy. Ah, Cloud. I've come across the most fascinating passage. The specimen found in strata dating back 2,000 years, smiled with what could only be described as ethereal grace. Though the truth eluded me at first, I later determined that she was an ancient, or a steward of the planet, as they are referred to in legend. She needed a name. And so I dubbed her Jenova. The Jenova Project was approved soon after. A bold initiative to resurrect the long-dead ancients. An initiative that resulted in my conception. Or rather, my creation. The crowning glory of Professor Ghast. Wondrous experiment. He created you? And so you will find words to me. How many years are you in set of Valrock guys? It's all there. And so I went to know what we wanted to do? I was shocked when you were that guy that was a type of athlete. Oh my god? Oh, what would the answer have you handy? Yes. Oh my godDow, Oh my godDow! Oh my godDow! Oh my god, Eu deveria ir. A mãe está esperando. Ei! Ei, espere! Eu continuo me perguntando, por que eu não pudesse vir muito mais rápido? Se eu tinha, talvez eu pudesse salvar a cidade. Ou, tentou, pelo menos. O que? Ei, você! Cadê, cara? É pra cá, porra. Bora, cara! Vamos lá! Não, 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 não. Eu estou desculpado, ele está desaparecido! Isso é verdade? Sephiroth fez isso! Oh, foi ele tudo bem. Mas ele ainda está aqui. Então, mantenha os olhos secos. Senhor! Pegue sua cabeça! Eu preciso que você consiga o caminho fora. Agora! Sim, senhor! Sephiroth? Mas ele... Por que ele... Espere, Tom. Eu estou chegando. ... ... ... Bora, Claudio. Assim todo mundo vai morrer, né, cara? Calma, maluco. Saiu tranquilão. Caralho! ... 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 Por favor, por favor. Amém. Não, Cláudia. Não, não, não. Você tem que ir. Você tem que viver. Ei! 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 Você vai estar bem. Não se preocupe. Eu tenho você. Vamos. Vamos lá. Seferoth. Você... Você... É umaadulha! Ah! Ele está! Sepharam! Toma! Você é um filho de uma puta! É bem o suficiente! Dropa o carro! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O combate? O que é? O que é?